Lisboa Lisboa do passado, que é feito da tradição Em que o fardo era mais fardo e falava ao coração Em que o fardo era mais fardo e falava ao coração Da tua grande beleza, deves sentir-te orgulhosa E ao mesmo tempo saudosa, da passada singeleza E ao mesmo tempo saudosa, da passada singeleza Tu eras bem portuguesa, tinhas misso, galardão Mas hoje um lindo pregão Já não se ouve em qualquer lado Oh Lisboa do passado, que é feito da tradição Oh Lisboa do passado, que é feito da tradição Já não lembras das sortes, das esferas e tipóias E dessas belas ramboias, que havia fora de portas E dessas belas ramboias, que havia fora de portas Ali até horas mortas, em tempos que já lá vão O fardo linda canção Em silêncio era escutado Porque o fardo era mais fardo E falava ao coração Porque o fardo era mais fardo E falava ao coração O fardo era mais fardo